Prontos? Bom, meus queridos e minhas queridas. Cada vez mais próximos do fim. Vamos partir agora para a próxima sala aqui nesse game. Só que não necessariamente. Vocês já vão entender. Eu não entendo o que está acontecendo. Vamos só continuar movendo, ok? Não importa. Isso importa. Como você pode ter a mesma memória? Você não pode me dar certo. Eu estou errada. Ok, então não acredite em mim. Isso não é o que ele disse. Nós estamos meio preocupados. Então vamos perguntar o nome. Isso deveria abrir. Olha, não temos tempo para se sentar. Então vamos! Sora, o que aconteceu com você? O que significa isso? Está indo para a minha mãe. Está indo para a minha mãe. Bem, você sempre se torna muito foco quando se trata de coisas sobre Nominé. Mas antes de chegarmos a este castelo, você nem lembra o nome dela. Não é Nominé que a única coisa que você fala sobre. É verdade. Não faz sentido. Talvez você só se desculpe e pensar em frente sobre algumas dessas coisas. Pensar em frente. O que está acontecendo com vocês? Você quer que me abandone ela? Não, não é Nominé. Então faça o que você quiser. Você pode se sentar e tomar uma bela por tudo que eu quero. Eu vou encontrar Nominé. Não faz sentido. Chorar de muito como um babaca. Ele dá vontade de sentar o dedo na cara dele e morrer no rvd'? Tudo bem que ele está sendo manipulado, mas tipo... Já é muita profissão da parte dele. Você é tudo o que ele tem que deixar. Então, se você não parar isso, ninguém vai. Mas eu... É muito tarde. Você não deveria desistir ainda. Logo, vocês vão entender a merda que aconteceu. Diga, nominee. Você já percebeu que a Marluxia não parece estar aqui. O que você está dizendo? Só que não há ninguém aqui que quer chegar em seu caminho. Olha o Exo deixando ele escapar. Só faz isso contar. Por isso que eu gosto do Exo. Exo é foda demais. Agora, isso... Deve ser interessante. Procure e fazê-lo divertido, Sora. É o menos que você pode fazer para mim, sabe? Ataque cardíaco. Você está gostando disso. Vocês são algo mais. Não há ninguém. Não há jeito de manter para você mesmo. É, exceto agora, né? Nossa, se eu fosse o griloflante, eu dava um tapa na cara dele. Agora, eu cuspia na cara dele. Eu mijava na boca dele. Que desgraçado. Bom, antes da gente partir para o próximo mundo, a gente vai fazer uma parada rapidinha aqui em Agrabá. E vocês já vão entender o porquê. Vamos primeiro entrar aqui em qualquer sala. Isso aqui vai ser bem rápido. Tipo, não vai ocupar nada do nosso tempo. Então, podem ficar tranquilos. Por quê, gente? Como eu falei no final da última parte, eu preciso de uma carta Gravity. E ao que tudo indica, aqui em Agrabá a gente consegue essa carta. Usando uma dessas cartas de mapa aqui que tem um tesouro. Eu vou tentar usar uma... Essa é a mais fraca que eu tenho. Essa aqui. Vou tentar usar primeiro um Guarded Throne. Se a gente conseguir o Gravity aqui, a gente já pode sair fora. Porque a gente pega os outros lugares tranquilamente. Aqui é só você tomar cuidado. Mas agora que a gente tem o Glide, isso aqui é bem fácil. É só tomar cuidado com os Heartless aqui. Eu não quero enfrentar nenhum agora. Esqueça, peraí. Né? Que cagou no... Olha! Nossa! Traga! Caraca, maluco! Que cagou! Que cagou! Que cagou! Que cagou! Que cagou! Que cagou! Nossa senhora! Dumbão, velho! Dumbão! Que cagou esse Dumbão, velho! Olha lá! Tem que controlar ele já. Vixe, arregaça também, velho! Arregaça mais desse jogo do que do outro. Caiu a pressão do Rex. Agora a gente sobe aqui. Vamos ver se tem um Gravity aqui. Eu lembro de ter aberto uma caixa do tesouro aqui. Mas aparentemente eu não tinha aberto. Porque tem um Gravity aqui. Que era exatamente o que a gente precisava. Agora a gente pode prosseguir para o próximo mundo do jogo. É só isso, velho. Porque a partir do momento que você obtém essa magia pela primeira vez, você pode obter ela em qualquer lugar. Vou mostrar para vocês o efeito colossal do que eu estou prestes a fazer. Vocês vão entender o porquê que eu queria tanto esse Gravity. Manos. Se liguem. Se liguem nesse slate, velho. Olha essa merda. Não peguei hoje. Droga. Simplesmente isso. Só isso. Agora vocês falam. Não. Não vale a pena você ter voltado para pegar o Gravity, né? Meu. Aqui. Tipo. Acabou a luta contra vários Harglas, tá ligado? Acabou, mano. Tenta pegar essa aqui, ó. Level. Meu. Boa, velho. Tá bom. Só os caras não saírem correndo igual esse bicho escuro pra mim. Mas se sair correndo, eu mato assim. Pelo amor de Deus, velho, cara. Coisa que vocês falam aí. Minha base está baixa. Então vamos resolver isso agora mesmo. Vamos resolver isso enquanto eu volto ali pra cima. Um. Um. Dá-se no segundo andar. Pronto. Espero que tenha melhorado agora. Vamos ver. Não. Olá, minha querida. Seja bem-vindo. Se acomode aí. Fique à vontade. Ai ai. Vamos embora. Destiny Isles. Agora a gente pode vir pra cá. Porque... Essa linha precisava de mais Graphs. Seria útil agora. Isso seria bem útil. Quantos Random Joker vai pegar hoje? Bicho, eu vou usar todos hoje Que é o último mundo do jogo depois desse A gente usa tudo, vai ser uma maravilha Bom, Destiny Islands, pra quem não lembra É o primeiro mundo aí do primeiro Kingdom Hearts Que por sinal aqui é um dos últimos mundos E é difícil pra cacete Que é a ilha do Sora, o lar dele E vambora Evoca o Furacão Katrina, é isso mesmo Cara, eu nem lembro desses três, velho Eles são tão significantes pra história do primeiro Dá até dó, cara Dá até dó Tá bom, filho, tá bom Tá bom Bom, pelo menos aqui tem uma diferença, né Tipo, eles se lembram um do outro Tem essa pegada aí Vamos lá, então Obrigado, Bruno Salve pra você, mano Seja bem-vindo, cara Ah, detalhe Esse mundo É o melhor mundo pra você farmar level Pra você farmar experiência E o pano de level É o melhor mundo Esse foi o mundo que eu mais passei tempo O pano com o Sora Com o Rink ou não é Com o Sora, é Acho que a melhor coisa é eu vir pro meio da galera E aí usar Olha que massacre, velho Olha que delícia isso aqui Eu Acho que vai ser desgraça porque Falou um pouco ainda Calma aí Não tem que matar com essas paradas Pra que eu dê essas folhas Passou 4, 5 mundos e eu continuo odiando essa desgraça aqui Vai, Dom Obrigado, Lertz Ixi, velho O Alexandre Eu acho que eu fiquei do level 50 e poucos até o level 100 aqui No 29 Level máximo daqui, tá ligado? Ah, desgraceira Morre Perdi o Elisir Tá tudo bem Ah, Minimworks, bacana Se bem que eu acho que eu precisava de mais uns gravity Eu acho que eu vou passar lá no Muggle Shop Pra ficar comprado Ah, que bom que voltou pelo menos, velho Esses bugs dessa placa de captura maldita É foda, velho Deixa eu ver Puta, pior que eu preciso de um Key of Rewards aqui É, agora a gente escondeu Eu deveria ter guardado Eu usei no outro mundo Puta, que pariu Tudo bem Tudo bem Se a gente dá um jeito Tudo na vida se dá um jeito Mesmo, crianças O que é isso aqui? Ah, tá bom Ok, agora eu vou tentar pegar Tá, preciso do Gravit Jogo Jogo Que eu tanto amo Me dá um Gravit Por favor, me dá um Gravit Gravit, 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 Gravit Só lixo Só carta lixo Só carta bosta, velho Saco Inclusive, acho que aqui não tem Nossa, eu tenho a movuleta Vamos um Mingling Worlds, vai Vamos ver o que tem de bom Mingling Worlds é uma carta que ela pode se transformar em qualquer outra carta É uma carta aleatória, digamos assim Fibre é o Dark, velho Sério isso? Ah, eu acho que aqui são todos esses Hardless aqui Ih, caralho Não pega flor Tudo bem Nossa, não matou ninguém Sério? Ah, agora sim Agora matou todo mundo Porra, velho Susto, mano Sonic Blade pra finalizar com o estilo aqui Beleza Tá lá Tá lá, mano Nossa Rei e RNG Estourou hoje, mano Inclusive A gente já precisa vir pra cá Beleza Agora eu tô aliviado Porque a gente vai precisar muito disso no final do jogo É um bagulho essencial pra gente Uma carta equivalente a 2 Vai essa merda Uma carta equivalente a 8 Vai essa merda E essa carta aqui Se eu já não li Castlevania Sinfonia of the Night Já joguei, mas não passava muito longe nesse jogo não Era bem intenso E aí o Sora qual é a prece Aí tipo É o Riko Só que é o Riko Se eu não me engano Das ilusões desse aí Então Inclusive tem uma explicação Do porquê o Sora não tem os amigos dele nesse mundo Porque no primeiro ele não tinha Então aí eles acharam uma desculpa pra dispensar o Pateto e o Donald Só pra me fuder mesmo Ok, vamos avisar os outros Beleza Nada demais aqui Eu acho que a gente só ganha mais uma carta aqui pra ir pro final Key of Guidance Ou são duas aqui também Tenta vender algumas cartas que você não usa Não é uma má ideia, cara Não é uma má ideia, realmente Eu vou tentar vender isso agora Vamos lá, velho Partiu vender cartas Eu preciso desse Gravity Com urgência Allow us reload while in motion Isso aqui eu não vou usar Gente, desculpa Eu sei que dá uma dó do caralho Mas eu vou ter que vender Eu preciso de pontos Acrescento o valor das cartas por um Não, não Stranger Lightning Eu nem uso o poder de Lightning Fallen Cards Tá bom Mega Potion Vendo ou não vendo? Não, esse não Ítero eu posso vender Um Potion Eu acho que posso vender tudo, né? Não uso mais Lizard não Tinkerbell Eu já tenho uma carta de chefe pra isso O Bambi Não O Gênio eu vou deixar O Simba também O Doom também é bom O Shou é bom deixar também Por causa do Mega Flare Se eu liberar Ah, essas duas, mano Deixa essas aqui Isso aqui eu nem uso Então eu vou vender todas essas porras aqui Ahm Isso aqui eu não uso também Tá, das cartas 5 pra baixo Eu acho que eu vou Abaixo de 5 eu vou vender tudo, mano Vamos dar uma grana boa, velho Por isso que eu quero Eu quero grana Grana, grana, grana Graft pra deck avassalador Exatamente Essa é a ideia, velho Tá, estamos com bastante ponto agora Agora tá uma maravilha, velho Isso aqui eu deixo Mais de mil Moogle Points, velho Agora dá pra arregaçar, mano Compra, compra, caralho Compra, compra tudo Essas aqui são as mais bostas Mas tipo Vende bastante, pelo menos Pronto Agora eu vou comprar Mais cartas mágicas Vamos ver o que ele me dá em troca O que eu preciso é de um Gravit, mano Só isso Só isso que eu quero Não deu Pegado E dois Stop, velho Maravilha E aí? Nada mal Vou comprar uma dessa aqui É, vou comprar uma dessa Porra nenhuma do que eu queria Tá, menos mal Ó, pelo menos um veio, né? Pelo menos um, velho Pelo menos uma porra desse negócio veio Ok, vou encaixar ele aqui E o restante deixa tudo aqui Vocês perceberam que a gente não pode vender a caixa de chefe, né? Porque não tem chance da gente conseguir outra Então tipo, o jogo nem deixa Aqui em cima eu acho que é o One of Rewards Então a gente vai visar e pra lá agora, mano Porque precisamos De Mega Lizir aqui agora Ah, pra que eu vim pra cá? Entendi Puta, esse cara é muito parecido com o Olimar, velho É muito parecido Olimar Olimar é foda, velho Tá, vamos testar o deck agora Vamos ver se agora ele faz o massacre que eu queria Beleza Tá, uma parte já foi Ah, só tem esses três, certo? Ok Aceito Beleza Vamos tentar pegar essas aqui agora As flores não vai dar em nada Então tipo Meio que foda essas flores As flores vai ter que ser na pancada, né? Level up Oh, maravilha Tirar alguém aí pra você Opa Ainda bem que eu guardei Esse último aqui certinho pra vocês Beleza, bem bonito, mano Eu guardei todo mundo aqui Eu guardei com a Katrina Já era, mano Já dá pra usar o Mega Lizir aqui Mega Lizir não, né? Nem sei que diabé era isso Acho que era um Eliseiro, né, mano? O Mega Lizir eu vou pegar agora O que eu tô falando, mano? Bíblos, pessoal Beleza Ah Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Vou ficar quietinha Porque, né? Esse jogo aqui Ele... RNG o retorno Isso mesmo RNG o retorno, velho Adoro isso Ai, ai, gente Inclusive quem Quem tá lá no canal do YouTube Deve ter visto que eu fiz uma Tentativa de live hoje, né? Hoje mais cedo lá Só que o meu PC Ele tá trolando demais E, tipo Tem nem condições no momento Eu vou precisar Urgente Levar esse PC na assistência Pra ver o que tá pegando com ele Porque ele tá me irritando Pra cacete Isso não é legal, né, gente? Não é que não é legal Ele tá jogando com a galerinha legal Com a galerinha bonita E do nada do PC vai Crash Aí crash o jogo Aí, tipo Estraquece Na tela azul Mas não é legal Não é legal Definitivamente Vem cá, todo mundo Dá uma sugada bonita Dá uma sugada bonita Nossa, eu realmente não ajudo A causa, né? Acho que era outro Randal Joker Caralho Tipo, tudo bem que A gente tá na zoeira Ai, caralho Veja a porra da carta Eu não sei o que era, velho Vamos lá Venha todo mundo Para o meu curacão Deu errado? Deu muito errado, velho Deu errado pra caramba Você não tá ligado, velho Engraçado, acho que ele chama mais inimigos Pegar todo mundo aqui no curacão Mano, dá uma satisfação tão grande Pra você usar esse negócio aqui Beleza Vou pegar o Cactus grandão aqui Fura com o Katrina Eu vou deixar no jeito certo Caralho Eu lembro que o chefe desse mundo Não era muito difícil A gente já tá pra chegar nele O chefe desse... Vocês viram o tanto de experiência Que eu peguei ali do outro lado? 420 e poucos de experiência É experiência pra cacete, mano Que carta era essa? Ah, deixa eu pular, velho Não quero blizzard não Tô suado Vamos lá Judgment Tá, essa eu realmente não lembro dessa habilidade aqui Vou ter que averiguar um pouco depois Porque eu realmente não tô lembrado Peguei a carta Entendi que a carta ainda tava aí Vou colocar uma... Nossa, essa carta é muito chata Vou descontar essa aqui Caralho Tá vazando água aqui Fico da puta Ai, mano Vou ter que secar essa merda Mas como é que eu seco, velho? Como é que tá vazando água do Wii? Filha da mãe, velho Deve secar com pijama, velho Nas horas de desespero Eu tiraria a camisa que eu tô agora pra julgar aqui na mesa Mas... Tudo bem Como a gente não tá tomando desespero assim Ai, de novo essa merda, velho Que benção, bosta Tudo bem, pelo menos eu peguei a carta certa Que é a primeira carta que a gente descarta do baralho Ó, outro maduro aqui já, velho Aqui é o melhor lugar pra... Aqui é sucesso, velho Tanto heartless aqui, eu vou deixar todo mundo aí Não posso Tô na direção certa Tô Tô na direção certinho Vou colocar uma... Moments Reprieve aqui Obrigado aí, Laertes Lucas Vixe Valeu, gente A roleta da animo das cards Mano, a roleta da animo era ridícula, velho Que pariu, cara A roleta da animo era... Absurdo, velho Você vai lá PS4, Xbox One, celular, food down Tipo, não ganhava nada Foda Anyways Caralho, caralho Que vai carta pra cacete, mano 99 no total É, aqui o Reino Joker cai muito bem Porque a gente tem 9 Vai pelo menos um aqui De cartas vermelha Eu mal uso, então Eu vou usar umas cartas vermelhas pra... Será que eu tenho a quantidade? Aí, às vezes eu tô usando Eu não tenho de qualquer maneira, tá ligado? Deixa eu ver 16, 17, 19, 20, 21, 24 15, 20, 21, 22 Nossa, eu não ia conseguir... Não, consigo sim Consigo sim Pelas minhas contas Eu consigo Nem que eu gaste todas Essas cartas vermelhas é toda uma bosta E no último mundo isso aqui vai ser uma merda Opa Pronto Agora as cartas verdes, mano Eita, porra Tem um monte dessa aqui Rindo Joker Com todo paciência Obrigado, Samekisha Valeu, Victor Beleza Aqui A gente entrando A gente consegue A tão aguardada Paradinha Que a gente precisava aqui Que é O Mega Lizir, velho O melhor equipe O melhor item De todo o jogo, velho Isso aqui vai ser um tesão Pra gente usar, cara Porque é uma carta Que independente das cartas Que você tenha usado No baralho Você recupera todas Todas, sem exceção Menos carta de chefe E ela mesma Mega Lizir é uma maravilha Que ela, inclusive Vou equipar em todos os decks Vou equipar nesse deck Vou equipar nesse deck aqui Vou equipar um Lizir e um Mega Lizir Olha que coisa bonita Com essa coroinha maravilhosa Ah, tá Equipando aqui Beleza Nossa, tô com bastante ponto aqui Véi Dá até pra colocar outra coisa Ahn Oh, essa carta é boa, viado Essa carta Essa carta ela te revive Você tem uma vida extra Se você morre Você volta, mano Maravilha Vou usar ela definitivamente Agora a carta do A carta do arregaço aqui Deixa eu fazer umas alterações rápidas Nela Mega Lizir Entra aqui E É só isso que dá pra fazer Se eu tirar essa poção Acho que dá pra colocar A carta do Vexem aqui O que isso aqui faz? Ahn Tá Isso aqui é o Tá bom Puta Por seis pontos Tá me tirando Por seis fodidos pontos Tá bom Tirar essa Na verdade Por que eu não tirei a outra? Se essa aqui Ela recupera todas as cartas Eu sou um idiota Eu sou um idiota Vamos lá Tira essa E deixa o Elisir normal Isso assim Elisir normal Cai sempre muito bem Pronto Agora daqui A gente continua E vai direto Pra Se eu não me engano O boss Desse mundo Que é daqui A duas salinhas Será? Rapidinho, velho Esse mundo daqui é rápido A gente perdeu um pouquinho De tempo Porque a gente tem que voltar E tudo Teve que fazer aquele rolê Do caralho Mas É rápido Como está o RNG Tá ótimo Nossa Me que tinha Tá maravilhosamente ótimo Que continuei assim Por sinal Que carta é essa? Eu quero Eu quero Inugue 4 Bosta Só pra vender mesmo Vamos lá Todo mundo aqui De jeito Maravilha Beleza Dá pra usar mais um aqui Mas É que vai dar um resultado legal Porque vai matar os Elisir Oh meu Deus Senos esse aqui Se for no caralho Eles com o ódio Desses povos Nossa Eu moro demais Vem cá Você morreu Agora você morre Você O que mais? O que falta aqui? Vai você aqui Vai tumbão Dumbo 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 Meu Deus Meu Deus Estou olhando para o lado errado Vou usar essa aqui Já recuperar Tá vendo? Todas as cartas vêm Todas Sem exceção Ah lá Já Bebe-se Adorei seu nome também Nome bom Nome bonito Nome bom Eu vou querer Não era Tá Essa carta tá bom Você é um duelista? Vixe Faz tempo que eu não jogo Yu-Gi-Ohm A gente tenta Mas Não seria uma boa Jogar o Yu-Gi-Ohm Puta 50 Puta Que uma paraca Qual a carta que eu mais tenho Que tenho essa Que mais eu tenho Tenho uma dessa Uma dessa Essa aqui não vai Puta Eu estou praticamente Sem carta Que merda Tá vai Uma dessa E uma dessa Eu quero guardar Todas as Reynolds Joker Para o último Todas O último mundo Eu espero que eu esteja fazendo A coisa intele Puta Que pariu Esqueci de trocar o baralho De novo De novo Caralho O momento cutscene Esse Block não é difícil Então Talvez a gente Consiga se dar bem Talvez Ou talvez não Valeu Níger Obrigado pelas Cocas Bom Esse chefe aqui É o primeiro chefe Do jogo Do primeiro jogo No caso Ele é tão fraco Quanto o primeiro Deixa eu ver se eu consigo É difícil É difícil Porque Tem muita coisa Que você possa fazer A não ser Atacar Você pode fazer Dá essa mão Aqui Quebrei a card É tipo Você quebra o card O cara vai lá pular Tá ligado Caralho Espera aí Fire aqui Mais um fire É uma carta de Mickey E não sei que diabo Que essa carta faz Mas beleza Ah faz uma escadinha Vamos arregaçar a cabeça dele Agora que eu acho que dá mais dano Aqui E ele para de atacar Ok Beleza Mais um fire Mais um fire Três piraga Quase matou Essa desgraça Calma aí Que quake é esse? Isso aqui eu não fiz ainda Vamos ver Durante o cu Não fiz boa nenhuma Vem Traz as cartas pra mim Aí Tá tudo certo Pronto Será que foi bem fácil Bem fácil Será que vai ter mais chefe Eu não lembro Eu acho que na campanha Do Rico Tem um chefe Só que não tem chefe É ele deveria gritar Era do duelo mesmo Seria legal Fonservice Maravilha Mais uma carta de chefinho Delícia Ok Eu tenho que manter ela Seja Nominé Você me ouve? A Nominé Nominé Zora Você realmente veio para mim É você É você É realmente você Eu já passei tanto Tanto para ver você Sim Eu queria ver você também Mas isso não é certo Eu me engançou Eu queria ver você Mas isso não é o jeito certo Nominé? Eu estava sozinha Eu estava sozinha Tanto para muito tempo Eu só não consegui Não me engançou Mais Então eu me chamo Para o seu coração E você Chegou Para o seu coração Não me engançou Não me engançou Não se preocupe Eu estou aqui Porque eu prometi Que eu protegeria você Zora Existe Dentro do seu coração Eu não existo Nem eu Sem entender Eu nunca existo Em qualquer um Em qualquer um Eu nunca existo O que? O que você está dizendo? O que você entrou em você? Não somos inseparáveis? Sempre juntos? Mas então Você tinha que ir embora Eu vim aqui Então eu nunca Leraria você De novo Você era realmente eu Que você queria ver? Claro que eu era Eu sei Eu sei Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Em este castelo Mas nunca Nada sobre você Olha Você me deu Você me deu Você me deu Você tem Minha Boa sorte Não Sora Você não pode acreditar Me What am I supposed to do? Think so Think just one More time About who's most special To you Call out to that Piece of memory That glimmers faintly deep inside your heart No matter how far away The light gets Your heart's voice Will always rechar Who's most special to me? Ah lá, se transformou no amuleto da Kyrie, de novo. Ae, agora sim lembrou da Krush de verdade, tá certo. Quem era aquela, não consigo lembrar, mas ela parece tão familiar. Aí só pensa na Nânime, 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 Nânime. Pfff, do Guê, velho. Bom, beleza. Conseguimos aqui mais uma... Por que eu fiz isso? É, conseguimos aqui mais uma Keyblade, que é a Oath Keeper. Basicamente todas as Keyblades que a gente tá conseguindo São do primeiro jogo, tá Então Nossa, eu lembro É saindo daqui que vai vir o Capiroto, velho Eu acho que é o último chefe do Rico, por sinal A gente enfrentou o que? Dois ou três até agora? Não sei, mas enfim A gente vai enfrentar mais um Rico aqui Não lembro se é um Rico ou se é a Larxene Mas a gente vai enfrentar alguém agora E a gente vai massacrar Porque eu vou reestruturar meu deck Pra ele ficar GG Inclusive eu vou fazer isso agora Porque senão Tá bom Dá pra colocar mais uma dessa aqui, velho Se eu fazer direito Coloco mais uma aqui Peraí Uma carta nove Caralho Aqui Não, já fodi com todo o deck Puta que me pariu, velho Nem sei mais o que eu tô fazendo Um aqui Um aqui E um desse aqui Não, peraí Eu fodi com o baralho Eu fodi com todo o baralho Cacete Cara, eu fodi com todo o baralho Eu sou um idiota Tá Vou fazer essa parte de novo aqui Eu sonho Eu não sei o que eu fiz, velho Realmente minha cabeça deu uma bugada Beleza, agora a gente faz certo aqui Que não tem erro aqui Agora a gente coloca aqui Aqui, essa E essa Essa aqui a gente coloca aqui E aqui Aqui a gente coloca aqui E aqui Essas aqui Opa Deixa eu ver se tem algumas outras melhores Ah, definitivamente tem Eu sei que vou ter que tirar alguma coisa do baralho Mas não sei o que tirar O que eu tiro agora, velho Tá bom, né Algumas coisas tem que ser sacrificadas, né Opa Equipo deck, Gabriel É, equipo deck Por favor, não esquece de equipar essa bagaça, não Obrigado Agora salvem E se preparem, velho Porque agora vai ser intenso Mesmo com essas bugadas aí, velho Eu vou ter que ser muito, muito ninja aqui, velho Pra passar desse boss Vambora, velho Vambora, vambora, vambora Não é você A pessoa mais especial para mim Não é você Certo? Não A garota que você realmente importa A garota que sempre estava com você Não é eu É ela Mas então, quem... quem é ela? Porque eu não posso pensar em seu nome Se ela é tão especial para mim Então, por que eu não consigo lembrar? Porque Eu vou entrar em suas memórias Deixe-me explicar isso Olha lá o plot twist Plain and simple Momento plot twist do rolê Sua memória é um trem Você não é a pessoa que é para proteger o Nomine É deveria ser eu Você e suas memórias desculpas estão sempre no caminho Sora Galera Agora o bicho pega, velho Agora se prepara que o bicho pega, velho Porque ele está até com a mão com o EZ Lembra quando ele usa isso aqui no 1? Ó, mano Já começa assim Não dá nem chance, velho Só Não dá nem chance É uma fleca boss aqui, velho Vai usar um atras do outro Se eu der sorte Se eu der sorte Eu posso fechar, velho Ele está com o Dark Firaga equipado, mano De boa o tipo de caralho Não posso deixar ele sair desse Dark Firaga, velho Beleza Beleza Nada mal É, eu sei Eu estou zoando mesmo aqui Na sua cara É desgraça 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 Rebra essa carta agora Rebra essa carta Rebra essa carta Rebra essa carta Mais uma GG O primeiro já foi Pelo que a Fê falou Tem mais um chefe, né Com o Artcine É Então se prepara que não acabou Tem mais Tem mais, velho Nossa, que elevador Que gostoso de ser na puta Que me pariu, velho Consegui uma carta Riko Ou seja Acabou Finalmente está derrotado Réplica do Riko Olha o plot twist aí Réplica do Riko Você já vai entender Por que Riko réplica Vocês vão ver já Vocês vão ver Na verdade Ah, o jogo Ele te dá uma chance De voltar e salvar Eu vou salvar pra quê Você não tem cara De quem quer salvar Vamos falar com o Riko aí Riko Quer mais? Ah Zara Nossa, velho Um Dark Firaga na cara É um cusão Riko Parece que eu ganho Riko Stop Você está Eu disse Stop E bugou a mente Do boneco O cara achou, velho Deu até a razão Joga no rio Taca no rio, mano Taca no rio Taca no rio Taca no efeito Tinta de ver Joga no mapa Taca no rio Taca no rio Taca no rio Taca no rio Oh, você é muito divertido Do rio Se for Riko Você está preocupada Então não Porque Riko Não estava aqui O que você quer dizer? Você realmente Você acha que Eu vou dizer Isso? É muito fácil Eu não sei. Oh, o que fazer? Deixe os jogos! Só tomou uma bicuda, velho. Tudo bem. Tenha o seu caminho, então. Eu sei que isso vai te matar para ouvir isso, mas eu acho que eu posso viver com isso. A coisa que está lendo lá é apenas um pôpeto que o Vexen fez como experimento. Esse Riku foi um boneco. Ele não é o Riku de verdade, ele é um boneco que foi criado pelo Vexen, que é aquele maluco que a gente matou lá com o escudo de gelo. Esse não era o Riku que a gente está enfrentando o tempo inteiro. Era um boneco, era uma réplica do Riku, exatamente igual ao Riku, mas não era o Riku. Basicamente é esse. Esse é o plot twist. Um deles, né? Não, não Riku. Um fake? Fake de qualquer maneira possível. Só foi terminado recentemente. Como poderia se lembrar de qualquer coisa? Entendeu? As suas memórias com o Namine foram apenas plantadas, não são reales. Nossa! Caralho, que lance! Todas as memórias que ele tinha sobre a Namine foram plantadas nele também. Era tudo falso. Ele é só um boneco que estava trabalhando a favor deles contra a gente, no caso. Ou seja, altas merdas, velho. Não é isso a verdade, Namine? Oh, tão lindo! Mas, atrás desse pequeno rosto, você faz coisas horríveis. Namine? Você é tão estúpido! Não entende agora? Mais uma bomba. Mais uma bomba. Mais uma bomba. Ela pode entrar, rearrangir e até criar novas memórias de qualquer coisa, até coisas que nunca aconteceram. A garota que você está tentando proteger durante todo esse tempo é realmente uma bruta manipulativa que chacalha o coração de pessoas. Pronto. Mais um plot twist pra cabeça de vocês. A Namine, na verdade, é uma bruxa que tem o poder de manipular as memórias das pessoas. Ou seja, aquilo que ela estava fazendo no caderninho e tudo mais lá, basicamente é o poder dela, velho. Ela pegar e fazer isso. Ela pega as memórias das pessoas, bagunça tudo, coloca o que ela quer, tira o que ela quer. E por isso que a gente estava esquecendo cada vez mais das coisas e lembrando cada vez mais da Namine. Porque a organização mandou ela plantar isso na nossa cabeça. Então a gente esqueceu de tudo. Cara, em resumo das coisas, a nossa cabeça tá fudida, velho. Tá mais fudida do que alguém que, sei lá, usou 30kg de cocaína em meia hora de uso, tá ligado? A gente tá tudo fudido. Esse é o resumo. Nossa cabeça tá bagunçada e a culpa é dela, basicamente. Então, as memórias são todas... Oh, você está entendendo. Lies, lies, todas as mentiras. Só a Namine's ilusões, nada mais. Binding você em as caixas de sua própria memória foi central para a nossa tração. As caixas de sua própria memória... Entendeu? Entendeu? Isso me faz rir para pensar o que facilmente você foi dupido. Tão perto disso. Nós estávamos quase lá. Essa foi a nossa única chance de tornar o Master Keyblade em nosso puppete. Mas... O que aconteceu foi o seguinte. Qual era o objetivo deles? Era pegar o Sora. A gente, no caso. E usar a gente com toda essa manipulação a favor deles. Como se a gente fosse um boneco para eles. Basicamente. Só que o Axel deixou a Namine escapar e fodeu com os planos de todo mundo. E agora o Larxene tá puta, Pikachu vai soltar a raio para tudo quanto a lado e a gente vai matar. É isso. A história é complicada, falei pra vocês. É uma história complexa mesmo. Então, agora... Estou resta com nenhuma escolha, mas para eliminar você. Você não paga. Não! Hã? É um pouco tarde... Para a deusa crescer uma consciência. Na última vez que eu cheguei... Você é a pessoa que me enganou com suas memórias criando essa merda. Eu sei, mas... Eu deveria te dizer... Que eu estou em um mood extremamente frio. Obrigado a você, todos os planos são ruídos! Nominate! Nominate! Uma promessa... O que? Uma promessa que eu fiz para a Namine... Para manter ela segura. Ah, é sua. Era falsa a memória. Talvez as minhas memórias são falsas. Mas a promessa... É real para mim. Isso é por isso... Eu mantenho. Você é tão idiota. Não há promessa. E nunca foi. Você é delusional. Tem que insistir em jogar o herói? Qualquer coisa... Se isso é o jeito que você quer... Você está indo só. Oh, oh, oh! Você viu o escudão, velho? Já deu uma curada bonita aí. Olha quem chegou para o rolê. Ah, é? Agora sim, velho. Donald! Goofy! Você trouxe ele! Claro que nós fizemos! Nós estávamos preocupados por você. E nós prometiamos! Nós prometiamos que nós vamos proteger você! Os melhores personagens do jogo. Da saga inteira. Foda-se. Você nunca vai estar solucionado. Sempre foram os três de nós e nós ficamos juntos. E isso é como ele vai ficar. Uau! Ok. Tenha o seu caminho. Mais dor para você precisa mais divertido para mim. Vamos ver quem mais sofreu mais aí. Gente... Agora vai. Eu vou ficar quieto. Eu vou tentar fazer o nosso esquema mortal de la muerte. Vamos lá. Começando por aqui. Pausou o jogo? Ferrou com você. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A partir do momento que ela está pausada, ela não pode ficar com esse golpe mais. Isso! Isso! Me dá um zap, é isso mesmo. Só por segurança? Só para ela não poder quebrar. Rapaz, o poder dessas chintadas é muito fudido. É muito fudido, velho. Cara, não teve nem como, mano. Obrigado, Ruth. Valeu, Luiz, pelo follow. Tamo junto, vocês dois. Pegamos até a carta dela, velho, que eu acho que, inclusive, melhora os poderes de eletricidade, que a gente não usa, mas tudo bem. Tá, CP, 1000. Fechou. Já era. Não vou mais aumentar a CP, só a HP a partir de agora. Vamos ver ela morrendo. Não. Não. Eu refuso de perder. É um monte de perdoadores. Eu acho que estou... Estou chorando? Não, isso não é... Tchau, tchau. Eu não... Falou. Falou. Valeu, falou. Partiu. Agora a gente vai enfrentar a Nami, né? Que merda essa que ela fez. Você deve ser nominado. É bom te conhecer. Nós somos amigos de Sora e meu nome é... Você é Goofy e você é Donald. Sim? Mas como você sabe disso? Felicidades, Sora. Você finalmente encontrou seu amigo. Eu estou muito feliz com você. Gê... Tem certeza que há muitas perguntas. Naminé? Eu sei que isso provavelmente não será fácil para você. Mas você poderia nos contar o que aconteceu? Claro. Claro. É minha culpa, depois de tudo. Tem o Rico morto lá atrás. Capotado, velho. Enfim. Aí ela pega e conta tudo. Se liga. Ela pegou todas as memórias... Que estavam no coração do Sora e trocou por memórias falsas. Tudo falso. Coisa feia, né? Sora nunca me prometeu nada. Eu estar com ele na islação... Isso foi uma mentira. Como tudo mais. Nós nunca nos conhecemos. Eu nunca era amigo de Sora. E você nunca era nada mais... Ou seja. Não. Você vê, em todas as suas verdadeiras lembranças... Eu nunca realmente era lá. Então isso deve significar que foi a sua mágica que fez o resto de nós perder nossas memórias também. Exatamente. Eu posso fixar tudo. Se nós iremos para o 13º andar. O que ela fala é que ela pode consertar toda essa merda que ela causou... Se a gente ir para o 13º andar. Que é o último andar, basicamente. Que a gente vai avisar aí. Mas... Marluxa, que é o cara das flores lá. Marluxa, que é o cara das flores lá. É o cara que mandou ela fazer isso. Porque se ela não obedecesse... Ela ficaria presa e trancada no castelo para sempre. Tipo a Fiona. Então você fez o que ele te disse para fazer porque você estava solucionada? Eu estou muito desculpa. Não se... Por favor, não crie. Oh. Claro. Eu sei que eu realmente não tenho o direito de... Isso não é o que eu meanti. O que? É assim. Eu realmente não estou feliz com você brincando com minhas memórias. Mas... Mas... Você sabe... Eu não posso... Realmente me enxergar com você por isso, também. Essas memórias que você me deu... Em minha cabeça, eu sei que são mentiras. Mas elas ainda se sentem certo. Como a promessa que eu fiz. Eu disse que eu protegeria você e que eu não faria você chorar. Nunca. Namine, se você chorar agora... Eu sinto culpado. Como eu te deixei. Então não crie. Por favor. Até que eu tornei minhas memórias de volta. Esmerga e tenta ser feliz. É mais fácil para mim dessa forma. Sora... Oh, irmão. Isso é um bom match. Nossa. Isso é bem. Sora sempre acontece assim. Toda vez que ele está em um barril. Ah, corta isso. Eu pensei que vocês dois perderam suas memórias também. Ah... Muito ruim. E os bons amigos não se esqueçam da boa coisa. Vamos lá. Melhor dos personagens. Não, não. Não, não. Isso é tudo. Isso é o nome. Isso é o nome. Sim. Sim. Eu realmente gostei quando você gritou. Claro que isso foi... ...não me lembrou. Mas o que eu sinto agora definitivamente não é verdade. É verdade. Obrigado. Bem, então. Vamos lá. Oh, garoto. Eu não tenho que pegar minha bebida. Nominei? Marluxia vai estar lá. Então, talvez você melhor ficar aqui. Sim. Talvez você possa olhar para o Riku. Nós vamos te encontrar quando estiver terminado. Ok. Ok. Nossa, ela... Ela é uma creche suprema do Sora. Dá para perceber, né? Ela é uma creche suprema do Sora, velho. Eu prometo. Tá. Beleza. Pegamos mais uma Keyblade aqui. Oblivion, gente. Sei que foi muita história para processar. Sei que a cabeça de muita gente deve ter explodido aí com tanta informação. Mas basicamente é isso, gente. A Namina manipulou tudo. Nossas memórias. Era ela que estava sendo responsável de tudo. Quanto mais a gente subia, mais a gente esquecia de tudo. E mais memórias falsas ela implantava na nossa cabeça. E o Riku acabou de fechar o olho. Isso é bizarro. Porque ele estava com o olho aberto. Mas enfim. E basicamente ela pode consertar toda essa merda se a gente ir para o 13º andar. Onde o Marluxia estará nos esperando lá em cima. O Sora, ele não ficou puto com ela. Ele ficou chateado. Mas tipo, ele não conseguiu guardar ressentimentos. E... Ressentimentos. Tipo, não conseguiu guardar rancor basicamente. E pediu para ela ficar aqui e cuidar da réplica do Riku. Que não é o Riku de verdade. É um boneco criado pelo Vexin. Que já está morto. E... Basicamente é isso. Nossa próxima e última parte aqui dessa detonada, entre aspas, vai ser... Chegar no 13º andar. E ver que peripécias vão acontecer lá em cima. Então... É isso. É isso.